É chegada a hora de jejuar pela pátria amada, jejum pela nação. Domingo, dia 5 de abril, é proclamado o dia nacional do jejum no Brasil. Todos, cristãos, unidos, em um só clamor, na maior corrente de oração que já se viu por essa terra. Jejum é uma forte arma espiritual, capaz de reverter sentenças. Vamos todos nos consagrar contra esse inimigo invisível e nos encher de esperança. Uma convocação de fé que nos livra do mal. Domingo, dia 5 de abril, o dia que veremos reverter sentenças na demonstração do infinito amor de Deus por nós. E aí